Nosso quadro Saúde e a série Cabelos com o dermatologista Dr. João Simão. Hoje vamos falar sobre calvície. Dr. João, semana passada falamos sobre queda de cabelo. Enquanto você falava, você mencionou aí algumas vezes a calvície. Nós vamos falar dela hoje. Ela que assusta homens e mulheres. A calvície é muito frequente nos homens e também frequente nas mulheres, mais frequente nos homens. Só que a calvície atualmente com essa preocupação da imagem, principalmente das redes sociais ou nos relacionamentos também das pessoas, a imagem e os cabelos compõem a moldura do rosto, então isso tem se tornado uma procura cada vez maior nos consultórios dermatológicos. Dr. João, existem pessoas que têm calvície e não sabem que têm? Isso é muito comum, principalmente nas mulheres. Até que você não perde 50% dos seus fios, você não consegue perceber que você tem calvície, porque o volume não se modifica muito até você perder 50% dos fios. Principalmente nas mulheres, que elas têm uma perda nessa região mais central, não consegue enxergar direito. Às vezes é o cabeleireiro que olha e fala, olha, você está começando a perder cabelo. Já os homens percebem mais rapidamente, porque começa a ter entrada, então o homem já fala, opa, já estou com entrada, já estou começando a ficar com o processo de calvície. Então tem essa diferença dos homens e das mulheres. Normalmente as mulheres percebem um tempo maior depois. E aí, existem tratamentos? Existe tratamento. A questão é iniciar o mais rapidamente possível. Porque o que o tratamento faz? O tratamento não faz criar cabelo novo. O tratamento faz interromper aquele processo, então diminuir a progressão com o tempo, então preservar o máximo de cabelo possível. E alguns cabelos finos que ainda não evoluíram completamente para a perda, você pode fazer que eles fiquem mais grossos e aí reverte o processo, segura o processo. Só que quando se perde muito cabelo, você não tem como cobrir aquela área que foi perdida. Então aí já se parte para o implante capilar, que é um procedimento cirúrgico. E você mencionou o implante. A pessoa que escolhe faz a opção pelo implante. Como é que é? Ela vai lá, faz o implante e problema resolvido? Está tudo ok? Não precisa mais pensar no assunto? Como é que é isso? É isso, é muito interessante, porque as pessoas acham que o implante é uma solução mágica e que cura a calvície e que não precisa fazer mais nada. Não. O implante você tira de uma área doadora, uma área que ainda tem cabelo, então na parte de trás, posterior, onde o cabelo é preservado, não se perde com a calvície esses cabelos de trás e coloca na área onde você perdeu o cabelo. Só que aqueles cabelos que estavam ali ainda, você tem que mantê-los, porque senão eles vão continuar perdendo o cabelo. Então o implante não anula o tratamento clínico para o resto da vida. Então tratar sempre, mesmo depois do implante. O implante você vai cobrir aquela área que perdeu, mas aqueles cabelos que ainda estavam ali, que vão sofrendo o processo da calvície com o tempo, você tem que preservá-los com o tratamento também. Muitas vezes falamos aqui no nosso quadro de saúde sobre esta questão de procurar os tratamentos precocemente. E mais uma vez a gente volta no assunto. Quer dizer que faz diferença começar um tratamento precoce? Faz a diferença. Então quanto mais cedo se iniciar o tratamento, você vai bloquear melhor esse processo da calvície, vai manter cabelo por mais tempo, e um cabelo mais saudável, mais grosso, com mais volume e por mais tempo na sua vida. E existe aí uma faixa etária, um adolescente, um idoso, enfim, existe uma idade em que haja uma maior probabilidade à calvície, ao início da calvície? Olha, existem publicações na literatura científica e a gente vê isso na prática, no consultório, que parece que atualmente as calvícies estão aparecendo um pouco mais cedo. Então a gente vê, às vezes, até adolescente de 14, 15 anos já com processo de calvície já em instalação. E por que isso tem acontecido? Porque cada vez mais a adolescência, o início da adolescência, a puberdade, quando começam a aflorar os hormônios sexuais masculinos e femininos, tem sido cada vez mais precoce na nossa época, na nossa vida. Então os nossos avós, por exemplo, tiveram uma puberdade, uma adolescência mais tardia. As meninas menstruavam com mais idade. Atualmente as meninas menstruam com idade inferior, uma idade menor. Então esse processo de antecipação da puberdade, da adolescência, tem provavelmente causado o aparecimento de uma calvície um pouco mais cedo. Isso também com alterações genéticas envolvidas e provavelmente também com influência ambiental. A gente não sabe exatamente, deve ser uma composição de tudo isso, mas a gente tem visto adolescentes já com calvície instalada. E o problema de tratar calvície em adolescente é que você não pode utilizar os tratamentos mais clássicos, que é o bloqueio da ação do hormônio masculino no cabelo. Então a gente tem que esperar esse adolescente ficar um homem completo, com barba, um homem feito, que a gente fala assim, que isso acontece dos 18 aos 21 anos. Então a gente tem que esperar essa idade, essa composição dos caracteres sexuais completos para poder iniciar um tratamento mais eficaz. Olha só, gente, realmente essas novas gerações que vêm vindo, a gente vê que então as mudanças não são somente comportamentais. Quantas mudanças em quantas coisas, né? Agora, e os idosos? E as pessoas aí que estão na melhor idade? Existe aí uma diferença nos tratamentos? Isso. Quando a mulher entra na menopausa, ou o homem, que a menopausa da mulher é um processo mais abrupto, né? É ter aquela queda hormonal rápida, né? Que é bem marcado na vida da mulher. Já no homem, a queda da testosterona, que a gente fala andropausa, ela acontece de uma maneira mais progressiva, mais lenta. Só que o homem ou a mulher que já tem um calvície, quando eles chegam na idade pós o declínio hormonal, você tem uma acentuação desse processo pelo envelhecimento, que a gente chama de alopecia senil. Agora, as pessoas, mesmo que não tenham calvície, também vão evoluir para essa alopecia senil. Então a gente tem que diferenciar o que é uma alopecia de padrão masculino e feminino, que acomete os homens e as mulheres na idade fértil, vamos chamar assim, na idade em que os hormônios estão normais, dessa alopecia senil, que é uma alopecia decorrente do próprio envelhecimento. Doutor João, e de uma forma geral, é possível mencionar quais são os tratamentos? Uma das linhas principais é o bloqueio da ação da testosterona no fio do cabelo, que a testosterona, através de uma enzima, se converte em um outro hormônio, que é o DHT, e provavelmente esse é o responsável pelo afinamento e pela diminuição dos cabelos, principalmente nos homens. Nas mulheres já é um processo um pouco mais complexo, com outros hormônios envolvidos, mas o tratamento basicamente é bloquear essa ação hormonal no cabelo, e a gente usa as medicações principais, que é a finasterida e a dutasterida. Só que isso pode ter alguns efeitos colaterais, então isso é bem discutido com o paciente, se ele quer fazer realmente, explicar os efeitos colaterais, se vai ser feito esse tratamento. Tem também minoxidil, que o minoxidil tem o tópico, e atualmente, que é a aplicação no local, atualmente tem se usado muito minoxidil oral, também, tomando comprimido, só que é sempre com acompanhamento médico, nunca com automedicação. A gente tem a reposição de vitaminas, uma coisa que está faltando ali para você ajudar o processo de crescimento capilar. Tem procedimentos como, por exemplo, o laser, aplicação de substâncias no próprio couro cabeludo, então é um complexo, um conjunto de ações, que a gente pode fazer para melhorar a vida dos pacientes, melhorar a qualidade capilar e deixar esse paciente com o cabelo o mais tempo possível na sua vida. Que bacana saber que hoje em dia existem tantos recursos, ainda mais quando a gente fala de cabelo, que é tão importante, né? Para os jovens, para as pessoas mais velhas, enfim, não importa a idade, até porque hoje em dia a gente vai viver muito. Então tem que cuidar, tem que cuidar da aparência, eu sou super a favor de envelhecer aí em forma, saber que a gente vai viver muito tempo, e viver bem, estar bem, né, doutor João? Isso, cada vez as pessoas estão vivendo mais, trabalhando mais, tendo relacionamentos interpessoais em idade maior, e as pessoas têm preocupação com a aparência, e o cabelo faz parte dessa preocupação de algumas pessoas. Então, com o passar dos anos, as pessoas querem manter o seu cabelo saudável, e entra o papel do dermatologista em tratar e manter esse cabelo por mais tempo. É isso aí, então semana que vem a gente volta, e tem mais com a nossa série Cabelos... E agora nós vamos falar sobre quebra. Então nós falamos sobre queda, sobre calvície, e agora quebra, que é o dano à haste, o dano ao cabelo propriamente dito. É na semana que vem. Obrigada pela sua presença, mais uma vez aqui conosco. É sempre uma honra recebê-lo. E os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que abre as portas, recebe o programa Lelinha Gentil toda semana, para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. E aí E aí E aí E aí